Olá, eu sou o Marco Chaves e hoje eu estou aqui para poder apresentar para vocês um tutorial rápido baseado no Interpro, que nada mais é um banco de dados que guarda proteínas que são codificadas nos genomas. Esse banco de dados é bastante intuitivo, o layout dele é bastante intuitivo. Ele foi criado em 1999, depois da formação do Interpro Consortium, do grupo do SwissProt, que é do Instituto Europeu de Bioinformática, e do Instituto Suíço de Bioinformática, e também entre os membros fundadores de outros bancos de dados, como Pifan, Prints, Protside e Prodon. Esses bancos de dados estão inclusos dentro do Interpro, eles cruzam dados, né? E hoje em dia, atualmente, 2021, o Interpro conta com mais de 19 bancos de dados aliados, associados a ele. E, basicamente, o Interpro é um projeto que provee uma análise de sequências proteicas, né? Cossificando elas quanto às famílias, a presença de domínios e sítios conservados, né? E a maior parte do Interpro, ele é associado ao Uniprot, que é liderado pelo EBI, que é o Europeu Bioinformatics Institute. E as informações disponibilizadas pelo Interpro, elas também são gratuitas e bastante atualizadas. O sistema, ele costuma atualizar todas as informações contidas nele a cada oito semanas, o que é muito bom. E aqui, aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês a forma que mais se usa, né? O Interpro, que é quando você submete uma sequência, seja ela no formato FASTA, né? Que você tem um arquivo FASTA, que você pegou de um outro repositório, ou você tem a sequência e você só copia e cola aqui também. E aí vocês podem escolher em quais bancos de dados a sua análise pode ser verificada. Como eu disse, hoje, dentro do Interpro, existem mais de 19 bancos de dados que fazem cruzamentos com as informações daqui. E aí, todos esses dados disponíveis podem acabar sendo revertidos num resultado muito mais direto e claro para vocês, né? São cada vez mais filtros que você passa para poder encontrar o resultado-alvo que você está procurando. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu já tenho uma sequência aqui, eu vou copiar e colar nela. E aí, ele já te diz aqui que é uma sequência válida, né? Por exemplo, vocês têm outras opções de filtro, mas eu não vou usar nenhuma para poder ter uma ideia rápida de como é. E aqui, ele vai estar analisando a minha sequência, né? Só que eu já tenho uma pronta aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele demora um pouquinho, ele demora cerca de 10 minutos para poder fazer essa análise. Dependendo também da quantidade de nucleotídeos, né? Não é uma coisa tão intuitiva assim, nesse quesito. E aí, aqui, por exemplo, eu tenho um resultado, né? Eu procurei a sequência. Aqui tem o título dela no banco de dados deles, tem a quantidade de aminoácidos da extensão da minha sequência. E aqui, principalmente, é onde vocês mais vão analisar, né? Que é uma espécie de gráfico bastante intuitivo, que vocês conseguem aproximar e afastar da imagem para poder analisar regiões delas. E aí, vocês têm uma série de informações que vocês podem tirar desse gráfico, né? Família, domínio, homologia, e também fazer predições de epítopos, por exemplo, ou de sequências-alvo, blinds, entendeu? É muito importante, por exemplo, no meu caso, quando se está fazendo análises de regiões, para poder ver se essas regiões, num formato em 3D, elas vão estar disponíveis ou não para um sítio de ligação, para um reconhecimento de um receptor, entendeu? E aqui vocês conseguem ver também algumas outras informações bastante importantes, que é a função da minha proteína, nesse caso, ela se liga ao RNA, e onde é que ela está, de fato, que é no núcleo capsídeo viral. Bom, em relação aos resultados, vocês podem exportar eles em várias extensões, principalmente no formato faça também. Tem outras opções aqui que vocês podem, servem como filtros, né? Vocês podem ver o que lhe cabem, né? Na sua análise. Isso aqui é na parte de resultados. Vamos procurar agora um pouco na parte de search, que é o que eu falei para vocês, vocês podem buscar por sequência, né? Vocês têm copia e cola, como eu fiz. Por texto, que é o formato fasta, né? E também por domínio de arquitetura. Aqui vocês podem, por exemplo, subir o formato do Pifan, aqui, e ele vai procurar regiões homólogas da sua proteína em 3D, né? Muito importante também. Bom, aqui em Release Notes, vocês têm a última atualização do banco de dados, que foi no dia 2 agora, bastante atual, inclusive, ontem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 do 8, no caso. E a última versão do programa. Vocês podem usar esse programa tanto online, quanto vocês podem também baixar ele pelo próprio site, aqui em Downloads. Aqui você pode ver, basicamente, o que ele está procurando, o que ele se dispõe nas ferramentas dele, que é a homologia de superfamílias, família, domínio, repetição de nucleotídeos e várias outras situações, né? Vocês têm aqui a quantidade de repositórios, né? Associados ao Interproc, como eu disse no início. São todos esses aqui que eles vão fazer cruzamento de dados para te dar um resultado cada vez mais universal, né? Nesse sentido. Basicamente, você encontra isso aqui. Download, eu já te expliquei, mais ou menos, o que você pode fazer dele. Você tem várias ferramentas dentro do Interproc, você pode estar analisando. Isso cabe a cada um, a preferência, né? Help é caso você tenha algum tipo de problema com a ferramenta, você pode entrar em contato com eles. Eu já tive essa experiência, eles respondem rápido. Dentro de dois a três dias, eles estão respondendo vocês. E About é para você saber mais como a ferramenta foi desenvolvida e como ela funciona, né? Aqui vocês têm todas as características principais de como ele encontra o resultado que você está buscando, né? E tem outro, como eu te disse, também tem outras ferramentas, outras informações também. Por exemplo, Founding. Você vai encontrar exatamente quem está financiando a plataforma, que é basicamente um conglomerado de empresas de biotecnologia e biociências do Reino Unido e principalmente também da União Europeia. Você tem, de fato, os bioinformatas, né? As pessoas, os programadores que desenvolveram a plataforma. Hoje eles estão alocados em Cambridge, no Instituto de Bioinformática Europeu. Essas pessoas são basicamente desenvolvedores que estão também atraladas ao desenvolvimento de outras plataformas, como o Uniprot, por exemplo. E o que eu posso falar mais para vocês em relação a essa ferramenta é que é muito importante que vocês entendam que o quão mais vocês estiverem íntimo das suas proteínas, saber quão mais informações você está procurando, mais você vai conseguir interpretar os resultados de maneira concreta, né? Porque essas análises aqui que vocês podem fazer, elas costumam te dar muitas informações que nem sempre é o que você está procurando. Ou o que você está procurando é difícil de você encontrar só visualizando. Então, você tem que conhecer, de fato, que tipo da sua proteína, qual domínio, os nucleotídeos, se tem repetição depois do alinhamento deles. Então, assim, é muito importante vocês conhecerem a natureza da sua proteína. Mas eu posso falar aqui, que talvez seja uma observação minha, que embora essa ferramenta seja nova, de 1999, tenha duas décadas apenas, e ela é atualizada constantemente, a utilização de outras técnicas de armazenamento de dados, como a utilização de bancos de dados orientados por objetos, objetos relacionados, técnicas de inteligência artificial, com classificadores baseados em redes neurais e artificiais, para extração de informação, ou até o machine learning, que possibilita o treinamento de interface para trazer os dados cada vez mais precisos, exatos e próximos do que são da natureza, né? Mas essa linha de raciocínio teve muito forte após 2010, e essas técnicas se tornaram bastante tendência, né? na informática moderna. Mas outros softwares, como a Uniprot e o Swiss Model, já estão investindo nas ferramentas, né? E aí eu sinto falta dessa nova modernização do Interpro. Basicamente, ele funciona por uma busca de homologia, que é uma ótima busca, é uma ótima ferramenta, te dá dados muito precisos, na casa de 97% a 99% de homologia, eventualmente até 100%, em alguns casos, mas, infelizmente, são mecanismos ainda atrasados, né? Como eu disse, após 2010, nós temos o avanço de várias outras técnicas muito mais pontuais, que alguns bancos de dados já estão fazendo nessa corrida. Muito obrigado.